Olá, bom dia. O ministro da saúde, Alexandre Padilha, lança hoje em Brasília uma campanha para atualizar a caderneta de vacinação das crianças com menos de 5 anos. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Saúde. Bom dia, Carandina. Olá, Malu, bom dia, bom dia a todos. Malu, essa campanha começa no próximo sábado, dia 18, e vai até a sexta-feira da semana que vem, dia 24 de agosto. Essa campanha é a segunda etapa da campanha de vacinação e todas as crianças com menos de 5 anos devem ir aos postos de saúde com o cartão de vacinação. E tem novidades para essa segunda etapa. Começam a ser incluídas duas novas vacinas no calendário de vacinação. Uma delas é uma nova vacina contra a poliomielite, uma vacina que já é utilizada em países que eliminaram a doença. O Brasil, com essa introdução, começa a se preparar para a eliminação mundial da poliomielite, a chamada paralisia infantil. Aqui nos países da América, das Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que continue sendo usada a vacina oral, aquela das gotinhas que já é tradicional nas campanhas de vacinação aqui no Brasil. O Ministério da Saúde vai trabalhar com as duas vacinas simultaneamente. Daqui a pouco, o Malu, ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai dar os detalhes sobre a inclusão dessas duas novas vacinas no calendário e sobre a campanha que começa no próximo sábado. Obrigada, Carandina. Então, daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a campanha. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.